Música Olá, o SIGMA de hoje está no Shopping Rio Mar e a gente vai mostrar para vocês uma exposição para lado interessante. A gente é poesia, né? Somos todos poesia e a gente vai mostrar para vocês a poética do parto humanizado. A autora desse trabalho fotográfico já tem alguma experiência com a arte do visual. A Emery Gama, que está aqui conosco, recebendo a gente, ela fez curso de cinema na Universidade Federal do Ceará, dois anos atrás resolveu fotografar os partos, né? E aqui nessa exposição são 14 fotografias, a exposição que vai até o dia 20. Oi, Emily, tudo bem? Tudo bom. Obrigado por estar recebendo a gente, bela exposição, hein? Eu que agradeço. Eu falei agora que foram dois anos atrás que você resolveu partir para esse novo horizonte do audiovisual, ou do visual, digamos assim, não é mais do visual. Por que você se interessou, assim, fazer imagens do parto e de famílias? Então, tudo começou, eu já estava me formando em cinema, mas tudo realmente começou quando eu tive a minha filha através de um parto humanizado. Então, foi a minha experiência pessoal que me fez voltar ao meu trabalho, que já tinha um trabalho fotográfico, cinematográfico, me fez voltar para esse universo materno familiar. Então, eu me interessei a partir dessa minha experiência pessoal. Agora, você conta com parceiros para montar essa exposição? Isso, eu conto com parcerias, né? Na verdade, o meu trabalho, ele acontece muito com parcerias. É preciso estar muito afinado com as equipes de assistência à saúde para que eu consiga registrar esses momentos e documentar com uma competência melhor, né? Então, eu tenho alguns parceiros, como a equipe Maieut, que está sendo parceira dessa exposição, que é uma equipe de assistência ao parto, tem doulas, enfermeiras, psicólogas. Essa fotografia é justamente uma doula, a doula Cris, abraçando a parturiente no momento, né? Dando essa força nesse momento tão importante. É, fotografia em preto e branco. Você fotografa cores em preto e branco? Cores em preto e branco. Eu tenho uma tendência muito grande ao preto e branco, sabe? É a minha opção estética. Eu acho que o preto e branco traz uma carga dramatúrgica, emocional muito grande. É, e quem vem aqui já encontra exatamente as informações, né? A gente nasce poesia, né? São as fotografias que você está apresentando aí. Agora, vamos conhecer mais? A exposição não é tão grande assim, ela é pequena, ela tem 14 fotografias, né? Agora, a painéis tem mais de uma foto, essa aqui, por exemplo. É, eu... Como essa exposição é em parceria com uma equipe de assistência à saúde, aqui tem alguns profissionais, essas profissionais parceiras, trabalhando nesses momentos de assistência, fazendo a ausculta do bebê, ajudando a amamentação, apoiando a mulher na hora do parto. Aqui tem outro painel, né? Que é com mais de uma fotografia. Aqui são dois obstetras, a doutora Liduína, a doutor Marcos, que são também parceiros, a acupunturista. Então, a assistência ao parto é multidisciplinar. São muitos profissionais envolvidos nesse processo, para que seja um parto respeitoso, satisfatório, né? Agora, você já tem os seus contatos, né? Como é que você consegue, através dos seus parceiros, então, a captação de clientes, de mães, de pais, enfim, das famílias? É isso? Como é que funciona? Na verdade, foi tudo muito orgânico, eu digo, porque essas pessoas já faziam parte da minha vida. A médica que hoje é a minha parceira foi a minha obstetra. Eu já conhecia a equipe de assistência de doulas, enfermeiras, antes de eu trabalhar com isso. Então, eu fui muito bem acolhida. E o meu trabalho, ele é muito divulgado na internet, nas redes sociais. Então, muita gente vem pela internet e muita gente vem por indicação desses profissionais também. Aquela chamada propaganda boca a boca também funciona. É, exatamente. Porque é muito gostoso trabalhar em equipe. É muito bom trabalhar em equipe. Agora, você está se dedicando atualmente, exclusivamente, à fotografia do parto humanizado ou você ainda está com o seu trabalho na área de cinema, por exemplo? Eu trabalho pouco na área de cinema hoje. Eu faço tanto fotografia como filmagem de partos e família. Então, eu também faço filmes de nascimento. Então, esse é o meu trabalho de cinema, mas voltado para contar histórias de chegadas, né, de nascimento. Ah, você também é videomaker, então? Isso, isso. Então, trabalho muito com vídeos. Na verdade, o meu trabalho com vídeo, ele é mais conhecido do que o trabalho com fotos. E essa exposição é justamente para apresentar um pouco mais do meu olhar fotográfico no parto também. Mas essa não é a primeira exposição ou é? Não, não é a primeira exposição. De parto, sim. Mas não é a primeira exposição fotográfica. Ok, Emely. Muito obrigado por ter recebido a gente, tá bom? Lembrando para você, se quiser contemplar mais essa exposição, até o dia 20, né, deste mês. Está bem pertinho, é bom você correr, vir aqui. Possivelmente vai encontrar a autora das fotos. Ela vai poder explicar um pouco mais para vocês. Vocês vão ver o trabalho de parto humanizado que ela registra por meio da fotografia. A gente volta a se encontrar. Emely, muito obrigado mais uma vez. A gente volta a se encontrar por aí. Até lá. A gente volta a se encontrar. A gente volta a se encontrar. A gente volta a se encontrar. Obrigado.